mais em função do nevoeiro, Dani. Tá certo, e claro que daqui a pouquinho a gente faz mais um giro aí no trânsito pra mostrar as câmeras de outros pontos de Porto Alegre. Até já, Bruna. Até já. Delicada, né? Obrigada, Natália Frué, um bom dia aí, uma boa quarta-feira a todos. Agora, 7 horas e 8 minutos, vamos dar uma conferida no trânsito, Bruna? Vamos sim, Dani, o pessoal que tá se preparando pra sair de casa, tá se arrumando, quer saber se vai precisar adiantar ou não essa saída. Então, a gente... Tchau.